Box 26, JA Libertador, Criador José Antônio Zanello, Expositor Condomínio JA Libertador, Sabelecimentos Cavanha KG, SINC, Solso Fino, Tamareira, Santa Larissa e Costa Serrana, Município de Ribeirão Preto, São Paulo, O Domador Juliano Castro, O Ginete César Augusto Chalfreire. Agradeço a todos os títulos, os títulos, os títulos e os títulos, a graça, seu caro de festa e demais. Agradeço a todos os títulos, os títulos e os títulos, a graça, seu caro de festa e demais. Agradeço a todos os títulos, a graça, seu caro de festa e demais. Agradeço a todos os títulos, a graça, seu caro de festa e demais. Agradeço a todos os títulos, a graça, seu caro de festa e demais. Agradeço a todos os títulos, a graça, seu caro de festa e demais. Média das andaturas, 13 e 500. Agradeço a todos os títulos, a graça, seu caro de festa e demais. Agradeço a todos os títulos, a graça, seu caro de festa e demais. Obrigado. A média da figura 13.250. Obrigado. 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 Obrigada. Concluindo a prova do boxe 26 e a média 13,583. Vamos, pessoal. Vamos, pessoal. Vamos, vamos, vamos. Vamos, pessoal. Concluindo a prova do boxe 26 e a média 11,250. Menos um ponto de placa para o boxe 26. Vamos, pessoal. 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 Como ele aprova, o Dófilo 26 e a média 17,553. O Dófilo 26 e a média 17,553. O Dófilo 26 e a média 17,553. O Dófilo 26 e a média 15,333. O Dófilo 26 e a média 17,553. O Dófilo 26 e a média 17,553. O Dófilo 26 e a média 17,553. Menos um ponto de placa para os dois concorrentes. O Dófilo 26 e a média 17,553. O Dófilo 26 e a média 17,553. Notas do Dófilo 26 e a média 17,553. Notas do Dófilo 23 e a média 17,553. O Dófilo 26 e a média 17,553. E a média 17,553. E a média 16. O Dófilo 26 e a média 17,553. O Dófilo 26 e a média 17,553. O Dófilo 27 e a média 17,553.